Vem um novo amor pra sua vida? Vamos ver se vem um novo amor pra sua vida? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Vamos ver se vem um novo amor pros seus caminhos. Bom, aqui fala que vem-se um novo amor, as coisas vão melhorar. Algumas pessoas já até conhecem esse novo amor, tá? É uma pessoa que você nunca teve nada, ou já teve uma paquerinha, ou outras pessoas vão conhecer. Mas é uma pessoa que você pensa bastante. Vem um amor com estabilidade e construção de família. Ou seja, ainda vem um novo amor pra você. Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é o 2198-655-6776. Se você quer ver vídeos completos, inscreva-se, sigando o Igor no YouTube. Você vai achar o nosso canal com os vídeos completos. Gratidão!